Começa agora, mais um, preparando para a etapa, a última de Interlagos. Agora vai, hein? Vou dar a dupla. Target Race. E o contato tá aqui embaixo na descrição. Deixa o Guedinha. Mostrar o cara que vocês mais gostam aqui. Padreelho. Agora vai. Seguinte, time. Primeira coisa que eu vou fazer. Trocar a corrente original por uma Extreme Ray. Por alguns motivos. Alguns deles. Primeiro que a corrente Race empadre. Oi. Não. A corrente Race, por que é melhor que a original? Menos atrito, menos arrasto. Aí libera um pouco mais de potência para a roda. Isso é luxo. E aí, time, é o seguinte. Eu vim fazendo um monte de testamento, né? Aqui, inclusive. Essa aqui cura como se fosse uma de 42. Aí, eu já andei 44 e tal. E eu decidi que a 42 é um número interessante de se usar. E eu quero, talvez, alongar um pouquinho. Só que quando eu alongo, isso aqui vem muito para cá. E eu não gosto. Só que eu gosto dela assim, para cá. Vai ficar bem ágil. Então, nós vamos colocar já a corrente em luxo. Essa aqui, eu vou jogar na Elvira. Porque é uma corrente que tem 4 mil km. E a da Elvira já está com 22 mil rodado. Liguei aqui o mapa. Ô, time, era só para ser uma troca da corrente. Mas o padre resolveu. Tudo bem, fica a balança também. Ele tem charopiste na mente, não tem? Espera aí que eu vou até ele. Ele gosta, ele gosta. Você está fazendo no amor ou no ódio? No amorzinho. No amorzinho, né? Tranquilinho, né? Todo carinho, o pessoal vê. Também estou colocando aqui também mais um pouco. Isso é o que é carinho, viu, padre? Só quem... Só o pessoal mesmo numa sexta... Só... Só... Eu não sei nem o que falar numa sexta-feira. Oito e dez da noite. O silêncio já fala muita coisa. Sexta-feira... Oito e dez da noite, hein? Rapaz... Oito e dez da noite. Oito e dez da noite. Deixa eu ver sua mão, padre. Deixa eu filmar sua mão. Você é mecânico profissional, né? Mecânico... Mas, ó... Tá luxinho as pecinhas, viu? Não é que já tem umas marquinhas, padrão? Ah, não, não. Não tem, não tem. Não tem. Não, desculpa. Relaxa. Desculpa, padre. Relaxa. Ó, parece um Big Bang, irmão. Tudo baglançando igual um relógio. Tá divertindo aí, padre? É a diversão da graxinha. Mostra a mão, mostra a mão. Aê, rapaz. É, é. Põe um pouquinho aqui embaixo que eu peguei na peça agora, mas... Ai. Bom de cirurgião. Pronto pra fazer uma cirurgia agora. Eu não vou ajudar. Não quero ajudar. Não vou. Não quero. Não vou. Quer ajuda, padre? Olha, você viu? Você viu a suavidade da entrada? Isso aqui, pareu isso, hein? Olha aí. Olha. Vai você, padre. Vai você, vai você. Nossa, vai naquele que é mais difícil ainda. Olha aí. Olha aí. Hum... E aí, padre? Hum, luxo, né? De corrente. Essa é verdadeiramente em reino, né? Essa é de The Japan. Essa é de The Japan. Hã? Essa é uma cobra. Uma coral. Do Egito. Tem coral no Egito, padre? Mas ela parece um pouco. Hum... Extremamente racing. Essa é a 41. Essa é a 41. Liso, levanta, desce. Liso, levanta, desce. Agora é hora, padre. Olha. Ela fica... Incrivelmente... É, agora só vai prensar a placa. É importante essa parte da prensa da placa, porque se você aperta demais, corta o o-ring. Se você aperta pouco, que você fecha pouco, o o-ring não faz a vedação, entra sujeira, acaba com o elo de emenda. Então, você tem que deixar a distância das placas do elo externo com os elinhos internos, iguaizinhos aos que já estão rebitados aqui, ó. Então, agora é hora, padre, é isso? É, bora. Bora. O que é, padre? É, bora. É, bora. É, bora. O, bora. É, bora. É, bora. É, bora. Agora, ó. Didi Japan V3 ER. Bichosamente. Você vê que eu mudei a coroa, né? É teste. Tudo é teste. Hum... O táxi que me trouxe até aqui o William Nelson, rapaz. A gente pega o horário, padre. Fantástico. Por quê? Hum? Como assim? É bom, não é? Hum... Tá? Hum... Hum... Hum, hum... 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 Agora você não vai ver mais a bolinha Removemos uma parte da mangueira Deixar sempre assim o nível Que aí você vai ter o melhor freio do mundo Bom, esse sangraralho é um saco né, tá tranquilo Puxa Você não vai fazer, você não vai fazer Não sei o que é, mas tá bom, tá aí Mais um pouco de suco, seno Pera, ainda não Não, não, tá de boa O que? Eu mal pus a mão e eu senti que o freio tá fantástico Olha aí ó Só porque tá gravando né Agora ó Aquele capricho na frenagem Correntinha sem atrito, luxo E como é que ela fica agora? Aquela caprichada com a suspa quietinha Aí sim, mano Caraca Bom, tudo zero floweds Zerado Grifo Beleza Agora é lavar Que vai lavar ainda Como vocês podem ver, sexta-feira já tá noturno total O horário não deixa mentir O Adélio certamente vai ter problemas chegando em casa Mas ele gosta Mas é isso Tá bom pra você, filho? É isso aí Padre Tio Guedinha Target E aguarda o próximo vídeo Esse aqui é o pré-etapa Tem um capoava antes que a gente vai servir como leve teste E grifinho Tem um capoava antes que a gente vai servir como leve teste